Jantar de despedida da Esby Aqui no Cheesecake Factory Viemos aqui, despedida da Esby Ela vem desde amanhã todo e logo viagem nas próximas semanas E, gente, você ficou louca nesse lugar A comida estava muito boa E a sobremesa, quatro páginas de sobremesa que você escolher Quanto é comer aqui, ó, no Cheesecake? Aqui eu e a Esby pedindo juntas Nós pedimos praticamente o mesmo prato A gorjeta não começa no 15%, começa no 18% Então essa é a gorjeta obrigatória que você tem que dar Você escolhe qual Aí nós pedimos para dividir por dois Então, cada uma pagou 51,95 Eu dei 10 dólares de gorjeta E no total eu paguei isso Por essa refeição que vocês viram aí no vídeo E a noite está linda E a noite está linda